Aí vai uma pequena dica pra vocês, simples e objetiva e detalhista, gurizada, aí ó Galo feliz é galo saudável Essa é... aí ó, galo feliz, saudável, aí ó Vou sempre bater nessa mesma tecla, gurizada Galo feliz é galo saudável, aí ó A importância da galinha pra dar o fogo nos galos na cocheira, gurizada, isso é fundamental Isso é fundamental Aqui tá o espinafre aí, agora recolhendo eles aí, aí ó Galo feliz é galo saudável, gurizada Olha a importância do galo na cocheira pra dar fogo nos galos aí, ó Isso é muito importante Aí, ó Né, bebezinho? Né, bebezinho? Aí, ó O cuido, o trato é feito de detalhes, gurizada Revoar galo pra cima todo mundo sabe Aí Essa é a hora São cinco da tarde É a hora que eu venho limpar os galos Passar a coracinha, boto eles pra dar uma fogueada Coloco um espinafre pra eles comerem aí Olha aí Né, bichão? Olha aí, ó Essa é uma dica simples e objetiva, gurizada, viu? Dá um verdinho antes Pra eles dormirem Dá uma passeadinha aí, ó Olha aí, ó O garoto ali, ó O gado triste na gaiola, ele tem alguma coisa Essa é a grande verdade, gurizada Chega a rodear o malandro O galo tem que tá feliz, tem que tá alegre Né? Vem aqui, né, galera Vem aqui, Fred Vem aqui Aí Aí, ó Aí, ó Fogo Aí 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 a galinha aqui, ó Ó Isso daí Essa é a hora importante do Do término do dia, né, gurizada Passar da coracinha nos animais Botado pra dar uma fogueada Comer um Um verdinho E ser guardado Grande abraço pra vocês, meus amigos